Olá Sertão Central, alô Nordeste, Brasil, chuva no município de Juazeiro do Norte, estou aqui no centro de Juazeiro do Norte, quero mandar um abraço aí para o David Viana de Quixaramubim, de Quixadá, esse canal que tem milhares de apaixonados, olha aqui, rua Santa Luzia, centro de Juazeiro do Norte, e aqui ó, é o maior shopping popular das Américas, o mercado central de Juazeiro do Norte, não é verdade? Olha aí a galera aqui, chuva em Juazeiro do Norte, David Viana, inclusive com truvão, viu, hoje no crato houve um truvão que quase que o cachorro desmaia, o negócio está sério, coisa boa, água correndo em Juazeiro do Norte, isso é muito bom para amenizar o calor nessa manhã do dia 28 de novembro, falta pouco tempo para chegar o Natal, mas o pessoal está liso, né, o pessoal está sem grana para fazer as compras do Natal, é o Brasil, vamos pelo menos comemorar a chuva. Ok, David Viana, Vladimir Carvalho do município de Juazeiro do Norte, para o Ceará, Brasil, Nordeste.